Senhoras e senhores, o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, e a senhora Arantia González Laia, ministra de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação do Reino da Espanha, assinam Memorando de Entendimento sobre o Estabelecimento da Comissão Permanente Bilateral entre o Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e o Ministério de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação do Reino da Espanha. Senhoras e senhores, o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores e a senhora Arantia González Laia, ministra de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação do Reino da Espanha, assinam Memorando de Entendimento entre o Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e o Ministério de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação do Reino da Espanha sobre Cooperação Esportiva. Aplausos Aplausos Obrigado.